Olá, amigos! Bem-vindos aqui ao nosso canal e olha essa imagem, hein? Eita! Pacheco versus Valdemar deu o que falar. Quem você acha que foi pra cima de quem? Torce por quem? Vamos, então, a essa manchete que balançou aí o noticiário nos últimos dias. Valdemar chama Pacheco de frouxo e cobra o impeachment de Alexandre de Moraes. É isso mesmo, amigos. O presidente do PL, Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, criticou duramente a operação da PF da quinta-feira, lá no dia 25, que foi direcionada ao deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, que é do PL. Costa Neto classificou a ação como uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e criticou o presidente do Senado, a quem chamou de frouxo e omisso, por permitir tais operações no Congresso e por não mover um processo de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ramagem, o ex-diretor-geral da ABIN, é investigado por um suposto monitoramento ilegal durante a sua gestão. E Valdemar afirmou, abre aspas, é mais uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes contra bolsonaristas e à direita do país. Valdemar também usou as redes sociais para criticar essa perseguição política contra Bolsonaro e a atuação de Rodrigo Pacheco, abre aspas, isso é pura perseguição e pode acabar elegendo o Ramagem com mais facilidade no Rio de Janeiro. Fecha aspas. Então, disse Valdemar assim ao jornal O Globo. O PL está reagindo fortemente à operação, com outros membros do partido e aliados declarando apoio à Ramagem e acusando a PF de perseguição política. O líder da oposição, Carlos Jordi, do PL pelo Rio de Janeiro, e outros parlamentares, como Gustavo Geyer, Messias Donato, também se manifestaram contra as ações da Polícia Federal, alegando desrespeito e afronta ao Parlamento Brasileiro. E aí, meus amigos, já sabiam dessa? Pau quebrou, hein? Peço para vocês aí compartilharem a notícia, vamos disseminar a informação. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima notícia logo, logo. Tchau, tchau!